Vem que eu vou crescer Absorvendo, desenvolvendo amor Então vem que eu vou crescer Absorvendo Boa noite, povo de Deus Vocês estão felizes com Jesus? Coloca um sorriso no teu rosto Embaixo dessa máscara Cante bem forte comigo, tua palavra Tua palavra é uma semente Meu coração é uma terra boa Então Deus, faz essa semente brotar Deus, faz ela crescer, germinar Teu Espírito convence Vou evitar o meu comportamento Deixar o velho homem pra trás E aquelas coisas de criança Eu vou crescendo Absorvendo Desenvolvendo amor em Deus Vou crescendo Absorvendo Desenvolvendo amor em Deus Vou crescendo Desenvolvendo amor em Deus Vou crescendo Absorvendo Em Deus, em Deus Sim, eu serei como uma árvore frondosa Muitos meus galhos Dos meus galhos sairão Nas fitas mais saborosas Muitos meus galhos Vou estar em plantado Junto aos limites Nas águas da vida E vem Vou crescendo Absorvendo Desenvolvendo amor em Deus Vou crescendo Absorvendo Desenvolvendo amor em Deus Vou crescendo Absorvendo Desenvolvendo amor em Deus 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 Vou crescendo Em Deus, em Deus